Não adianta você me pedir para escolher Entre o samba e o nosso amor Pois a opção eu já decidi Vou pro sereno Não adianta você se opor Se a sua intenção era calar o meu cavalo Foi você mesma quem perdeu Ao som do tamborim, do verso da canção O fruto que morreu Se você tivesse uma postura diferente Daria o direito de reconciliação Tornaria os meus versos mais contentes Eu levaria você comigo para a madrugada E o samba que hoje tu criticas Seria o verso da sua nova morada E o samba que hoje tu criticas Seria o verso da sua nova morada Não adianta você me pedir Para escolher entre o samba e o nosso amor Pois a opção eu já decidi Vou pro sereno Não adianta você se opor Se a sua intenção era calar o meu cavalo Foi você mesma quem perdeu Ao som do tamborim, do verso da canção O fruto que morreu Se você tivesse uma postura diferente Daria o direito de reconciliação Tornaria os meus versos mais contentes Eu levaria você comigo para a madrugada E o samba que hoje tu criticas Seria o verso da sua nova morada E o samba que hoje tu criticas Seria o verso da sua nova morada